Dando sequência na programação, 102.5 FM AM 1170, Ariel Selva gosta de trazer dicas também, dicas para você, dicas de saúde agora, olha só. Atenção você que toma muito café. Eu gosto de café, se tem perto eu tomo, mas por sorte minha então, se essa notícia aqui for verdadeira, quase sempre eu não tenho café perto, então eu acabo ficando longe dele. Por que a cafeína demais pode afetar o coração? Vamos lá, é notícia, é informação no seu rádio. Recentemente, conforme meu irmão ia se recuperando rapidamente de uma cirurgia cardíaca para desentupir 80% da artéria mais importante do coração, ele voltou a seu velho hábito de tomar muitas xícaras de café por dia. Eu me opus, mas ele insistiu que a cafeína não afetava, pois não perturbava seu sono. Mas quando percebi como se irritava facilmente, com pequenos contratempos, várias vezes por dia, decidi investigar o que se sabe sobre os efeitos do excesso da cafeína e se isso poderia contribuir para os efeitos nocivos do estresse para o coração. A cafeína é de longe a droga mais consumida nos Estados Unidos, ingerida regularmente por cerca de 90 milhões de adultos, todos os dias no café, no chá, em refrigerantes e bebidas energéticas e em alguns medicamentos. A quantidade pode variar amplamente. Uma xícara de 230 ml de café coado pode conter 95 a 165 miligramas de cafeína e o café instantâneo 63. O expresso tem 47 a 64 miligramas. 230 ml de chá preto de 25 a 48 miligramas. Também 230 ml de chá verde de 25 a 29 miligramas. Quantidades muito menores de cafeína são às vezes encontradas no chocolate, no café descafeinado, em alguns doces e até mesmo em certos alimentos, como o whey-foam. Não entenda mal, não sou contra a cafeína. Tomo cerca de duas xícaras e meia de café por dia, diluído com muito leite e às vezes beliscando alguns grãos de café cobertos de chocolate. Em doses moderadas, a cafeína tem efeitos basicamente positivos para a maioria das pessoas. É um estimulante do sistema nervoso central que nos deixa mais alertas, alivia a fadiga e melhora a concentração e o foco. Para os esportistas, pode aumentar a resistência, né? Pode até mesmo ajudar na perda de peso, olha só, temporariamente suprindo o apetite e fazendo o corpo produzir calor e energia para a digestão. Consumido com moderação, o café já foi até relacionado à redução do risco de diversos tipos de câncer. É, muito bem, tá? E tem vantagens também, então, segundo essa matéria, né? Em doses moderadas, a substância tem efeito basicamente positivo para a maioria das pessoas. Casos de excesso, porém, requerem atenção em razão da produção do cortisol, né? Então, tá aí, resumindo para você, né? Tomando em quantidade boa, não tem problema. Agora, se você exagerar, tomar demais, aí pode ser um problema. Essa matéria aqui é bastante longa, não vou trazer ela inteira aqui no rádio, mas fica a dica, né? Tome, assim como tudo na vida, né? Tudo que é alimento, tudo que é coisa que você faz na vida, tudo que é demais faz mal, né? Se você fizer com moderação, trará, com certeza, muito mais benefícios do que problemas para você. Tá aí o assunto, então, cafeína, né? O café é bom, uma xícarazinha de café, né? Às vezes, aqui na madrugada, bate aquele sono, né? Às vezes, né? Não é sempre, não. Normalmente, estamos ativos, né? Mas quando o sono vier, um bom café, com certeza, resolve o problema. Informação aqui no seu rádio.